É que, na verdade, vocês, né? Vocês começaram a rachar de ganhar dinheiro, cada um foi, tchum, pra um lado, tá ligado? MX Digam foi pra um lado. É! Funk foi pro outro. Funk é, assim... Não é o Edu... O Venom... O Edu foi pro Canadá, rapidão. Sim. Ele sempre quis morar lá fora, tal. Aí o Venom veio pra mim... É, pra mim. Veio comigo lá em Curitiba. E o Leon também. Aí, só que o Venom não chegou aí. Ele parou na casa da família dele. Meio que tava com muita saudade da família dele, dos amigos dele e tal. Aí ele ficou por lá, tá ligado? E aí ficou eu e o Leon. O Leon pegou e o canal dele deu uma guinada. Ele conseguiu um trabalho na BBTV. Ele foi lá pro Canadá. E aí... E é isso. E aí eu fiquei lá. Mano, eu desacreditei quando eu soube que o Edu trancou uma USP pra fazer vídeo pro YouTube. Fiquei de cara. Significa que tava dando um retorno maneiro. Não, o Edu, ele já trabalhava naquela época. Ele era de umas empresas picas da Paulista aqui. Ele ia, às vezes, pros Estados Unidos a trabalho. Alugava uns Mustang, tá ligado? É, ele já trabalhava ali. Ele era, tipo, eu não lembro o que ele fazia, mano. Nossa, mano. Caralho, eu lembro que o Edu, tipo... É que, tipo assim, foi a gente... Ah, mano, a gente fudeu o YouTube, praticamente, a Breckman, tá ligado? Porque a gente começou a mostrar... Ah, tamo ganhando dinheiro mesmo, tamo na lancha. Comprava, tipo assim, carro, tá ligado? E a gente foi o começo a mostrar, tipo assim... A realidade do cara que tava explodindo no YouTube. Eu lembro que quando eu comprei, na época, a minha Mercedes... Porra, o Edu me mandou via DM que ele tinha um Camaro SS e ele falava, porra, infelizmente, não posso postar. Falava, cai isso, mano, posta, caralho, que da hora. Tem um mérito, tá ligado? Sim. Eu acho uma besteira essa parada de não poder postar. Claro que pode postar. Quem que ia falar qualquer coisa do Edu? Tipo, todo mundo sabe que o Edu tá bem. Lógico. Todo mundo espera que ele esteja bem, tá ligado? Tem uma carreira boa, foda. Um dos maiores carregadores do YouTube. Pô, ele não pode ter um Camaro? Os caras colocaram o Camaro ali... Vai, vai... O Edu agora não é mais tão foda. Ah, mas é síndrome de brasileiro, né, mano? Brasileiro é foda, brasileiro gosta do... Olhou que, tipo, assim, hum... Já não é mais a mesma pessoa. É... Não é mais humilde. É verdade, isso aí tem pra caralho mesmo.